Vamos lá rapaziada, estou com ele aqui, Natanzinho Lima, uma das principais revelações do Arrocha do primeiro semestre de 2024. E aí Emerson, prazer imenso estar lhe conhecendo pessoalmente, queria agradecer aqui por toda a ajuda que você me deu aí postando o nosso trabalho, você que é um cara que acompanha uma rocha das antigas, né, e está sempre acompanhando os novos sucessos que estão aparecendo, e eu estou aparecendo agora, e eu fico muito feliz que você poste grandes artistas aparecendo na sua página, então obrigado por toda a ajuda desde sempre. Natanzinho, você tem quanto tempo cantando profissionalmente já? Profissionalmente, acho que três anos, porque eu canto tem cinco anos, né, comecei a cantar até em 16, hoje eu tenho 21 anos, e profissionalmente tem três anos, mas começou a dar certo, mais dá certo de quatro meses pra cá. Graças a Deus, você imaginava dentro desses quatro meses você estar fazendo esse show aqui em São Paulo, velho, e aí cantando junto com grandes nomes como o Rei Vaqueiro e o Wesley Safadão? Rapaz, eu nunca imaginei, né, eu que comecei com um vídeo na escola, eu não tinha nenhum sonho de ser cantor, cai de paraquedas aqui, meu sonho era ser caminhoneiro, e aí tive essa paixão pela música, mas eu cantava nas festas de aniversário, eu nunca imaginei eu chegar aqui no CTN, pela primeira vez em São Paulo, e tocar com o Rei Vaqueiro e o Wesley Safadão, né? Cara, deve passar um filme na sua cabeça, né, eu vi um vídeo seu cantando na sala de aula ali, com três, quatro pessoas te assistindo, e hoje você está aqui em uma das maiores casas de show de São Paulo, né? A gente fica impressionado como Deus age na vida da gente, né? Por isso que eu falo para a galera que a gente tem que ser grato a Deus, ser temente também, a Deus, que Deus abençoa, porque Ele faz coisas que a gente nem imagina, eu vou ser sincero, né? Eu não acreditava que eu ia chegar a tocar aqui em São Paulo, a gente também vai fazer turnê no Piauí, a gente vai tocar em Manaus, turnê na Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro, né? Então, eu nunca imaginei não, né? Não vou mentir. É assim mesmo, né? Mas fala um pouco da sua história, Natasio, onde é que você é, como foi sua infância? Então, eu comecei, como eu falei para você, a cantar uma coisa que foi meio paraquedas, né? Eu tinha um sonho de ser caminhoneiro, eu ajudei meu pai a vender castanha, né? Eu vendia castanha com ele, e aí, quando eu comecei a cantar, eu comecei a ganhar um dinheirinho, né? Eu ganhava 50 reais por semana, e aí eu comecei a tirar 2 mil contos no mês, eu disse, rapaz, eu vou é cantar, o negócio é cantar, não vou trabalhar mais, não. Aí foi quando eu comecei a cantar, e não tive mais tempo de ajudar meu pai, mas eu sempre fui criado assim, tipo, na rua mesmo, brincando e tal, menino de rua, né? Pinar a bicicleta, e como eu falei, caio de paraquedas aqui na música. Você hoje tem quantos anos, Natasio? Hoje eu tenho atualmente 21 anos, né? Ah, novo ainda, pô? Novão, pô. E na tua infância, Aliveto, você foi uma pessoa que passou algum tipo de dificuldade, ou foi sempre de boa? Não, dificuldade, eu nunca passei, nunca passei fome, entendeu? Já passei assim, pô, nunca tive do bom e do melhor, né? Assim, eu tinha sempre o básico ali, nunca faltou nada, meu pai nunca deixou faltar, se eu falar isso, eu tô mentindo, meu pai sempre trabalhou muito para nunca deixar faltar para a gente, mas necessidade a gente nunca passou, não. Graças a Deus, Aliveto, e com quantos anos mais ou menos assim que tu começou, que tu lembra que tu começou na música assim? Eu comecei, eu tinha 16 anos, 16 anos, foi quando eu falei da onda do vídeo, logo depois veio a pandemia, e aí no meio da pandemia mesmo a gente continuou trabalhando, postando vídeo nas redes sociais, muita gente aproveitou o tempo, né? Muitos cantores tinham muita rotina do show para descansar, e eu como estava sendo lançado naquele momento, eu aproveitei para trabalhar mais. Foi onde a gente deu uma aparecida a mais nas redes sociais, e agora, que como eu falei para você, de quatro meses para cá foi quando começou a dar mais certo, que a gente trocou um projeto com o M10, de quatro meses para cá eu ganhei mais de 200 mil seguidores, a gente já lançou já quatro álbios de Baimba, e como eu falei, a gente vai estar cantando em vários estados desse Brasil. Cara, eu acho que uma das coisas que chama bastante atenção em você, claro, é só as músicas, mas a sua personalidade em si, chapéu, essas coisas que lembram aqueles velhos lá do interior, do barzinho. Como é que surgiu o personagem Natanzinho do velho? Então, como muita gente me pergunta, Natanzinho, onde é que surgiu esse chapéu, essas frases que eu falo para a galera, viver é diferente a viver, viver é diferente a viver, uma liga é uma liga, são frases de caminhoneiro, isso aí eu já falava antigamente, e quando eu cantava, eu tinha medo de falar isso, não sei se a galera ia gostar, e a gente gravou um de Baimba, tomado já, cantando, e levei esse chapéu, que é o chapéu de caminhoneiro, aí eu falei, viver é diferente, tá vivo, pronto. Depois daí a galera começou a postar, colocar essas frases, e o chapéu começou a pegar, a galera começou a comprar o chapéu, se marcar, eu, rapaz, essa moda vai pegar, vou ter que usar esse chapéu agora. Aí todo canto que eu vou, tem que estar com esse chapéu, todo show também a galera tá. E o projeto de Baimba, como é que surgiu? Como foi que surgiu a ideia do projeto? Então, foi uma coisa muito aleatória, né? A gente disse, vamos gravar alguma coisa num baço, bem simplesão. Aí, beleza, pegamos o carro, colocou a caixa de som dentro do carro, pegou o teclado M10, chamou o Chaves, né? Já pegou o celular dele, e aí, vamos num baço, saímos procurando o bar por os interiores, chegamos lá no bar da mulher, moça, tem como a gente colocar o teclado aí, e consumir aí, fazer uma resenha? Não, tem. Aí, a gente começou a gravar, e nisso, a caixa começou a falhar, o cabo, não tava pegando direito. Mas, mesmo assim, a gente continuou gravando, continuou gravando, né? De celular mesmo, bem simplesão, e foi onde tudo deu certo, velho, de Baimba. Foi, a música Eu Amo Você, como eu falei, acho que já tá chegando a 2 milhões no YouTube, e no meu Instagram já passa de 5 milhões já. Massa demais. A música Eu Amo Você foi a música que viralizou ultimamente aí, com Biguinho Sensação, e vários outros artistas. E você foi um dos artistas também que viralizou com essa música, e ela é a composição de Paulinho Paixão, né? Você já é um cara que acompanhava Paulinho Paixão? Como é que surgiu assim que você teve acesso às músicas dele? Não, eu não vou mentir. Eu não acompanhava Paulinho Paixão, entendeu? Eu fiquei sabendo depois. A música realmente Eu Amo Você é dele. Eu vim saber das músicas do Paulinho Paixão depois da música Eu Amo Você, que eu escutei com Biguinho, e a gente gravou, a galera gostou demais na nossa voz. Como outra música também que a gente tem que tá viralizando demais, que é a música 5 da manhã, né? Que é de João Gomes e Raíssa Rodada. Aquela barata no 12. Trocando quem prestar por quem não prestar. Então é essas músicas que estão viralizando. Eu Amo Você e 5 da manhã, né? 5 da manhã de João Gomes. Será que você já pensou em gravar um feat com ele? Ah, se Deus quiser, quem sabe, né? Deus surpreende a gente. E no São João, Natanzinho? Como é que tá o show do São João, velho? Graças a Deus, é São João. E junho e julho, estamos de agenda lotada. Graças a Deus. Até agosto, né, Charles? Até agosto, né? Até agosto, se não me engano, agenda lotada. Graças a Deus. Eu lembro, meses passados, ano passado, na verdade, a gente tinha 2, 3 shows no mês, 4 shows. Carra triste. E hoje, graças a Deus, a gente tem vários shows. Próxima semana mesmo, a gente tem 6 shows. Graças a Deus. Massa demais. Outra coisa que eu tava ali assistindo o seu show, eu ouvi com você falando, você sempre ressalta ali, a M10, um dos maiores tecladistas do Brasil. Como é que você vê hoje você tocando pra M10, já que ele é um tecladista que é referência em Sergipe, velho? Então, a M10 é um cara que eu tinha sempre um sonho, né? Dele gravar um CD pra mim, só gravar um CD. E hoje, graças a Deus, a M10 tá na nossa banda, tá tocando com a gente, tá produzindo. Eu vejo ele como o melhor tecladista do Brasil, porque eu acho que ele é muito diferente, velho. O ritmo que ele criou pra gente, as coisas que ele faz é muito diferente, muito fora da curva e dá certo. Ele é muito positivo, entendeu? A M10 é o cara que eu conheço, que é o mais positivo que existe. Ele grava uma música, aí ele faz isso, o rapaz, me escuta e o negócio dá certo. É. Isso é muito massa, velho. Outra coisa também que não arrocha, a gente não estamos vendo muito atualmente, é cantores ter back vocal. E você colocou back vocal, ele veio totalmente contra o mercado, né, velho? Isso. Quando a gente entrou no projeto da M10, M10 ele já tinha montado na cabeça dele, como ele queria o projeto. E aí ele colocou a guitarra no teclado, a guitarra no teclado, ela fica bem coladinha, um baixo, né? O sax e duas back. E aí eu não pensava que a back ia preencher tanto, mas foi onde deu o diferencial na nossa banda foi as back. E tem outra coisa que ele quer fazer na banda, que vocês vão ver futuramente aí, coisa massa, diferente de tudo mesmo. Você acha que a back ajuda você ali no palco, velho? Ah, demais, demais. Esse dia eu peguei um show, fiquei doente, peguei uma virose, até comentei no Instagram. E minha voz, ela não ficou rosa, ela falhou mesmo, por conta que ela ficou inflamada, né? E aí eu só consegui terminar o show por conta das back. Ajuda muito. Isso aí é muito massa. Mas é isso, Natanzinho. Obrigado mesmo por essa pequena entrevista, velho. E desejar sucesso pra você, pô. Obrigado. Como eu falei, eu lhe agradeço demais que você continue assim dando forças à galera que tá começando numa rocha. Que Deus abençoe. Gratidão. É um prazer mesmo você ter que conhecer hoje e curtir meu show ao vivo, né? É isso, obrigado. E valeu, galera.